Oi, pessoal, bem-vindos ao canal Somatize, mais um vídeo de geometria plana, facílimo. Bom, observe o paralelogramo. O que é um paralelogramo? É um quadrilátero que tem dois pares de retas paralelas, inclusive essas retas paralelas têm o mesmo tamanho, a mesma medida, e eu quero saber aqui, primeiro, quem é x e y, e segundo, o perímetro do triângulo A, B, E. Por quê? Facílimo. Por quê? As diagonais de qualquer paralelogramo não necessariamente são iguais, mas elas se cortam no ponto médio, ou seja, esse tamanho é igual a esse e este tamanho é igual a este, tá? É isso que vocês tinham que pensar. Então, significa que o x vale 21, olha que moleza, e o y vale, olha, 35, tá? Bom, num paralelogramo, este lado é igual a este, se aqui é 50, aqui também é 50. Então, para responder a letra B, o perímetro do triângulo A, B, E, moleza, né, olha? Opa, já tenho aqui as duas informações, 50, 21, mais 35. 6, 10, 10, 106. Opa, não saiu no vídeo. Então, 106 é o perímetro, 106 centímetros é o perímetro, e na letra A, o x é 21 centímetros, e o y é 35 centímetros. Tem questão mais fácil que essa? Tem nada, né? É isso aí, gente. Obrigada pela audiência, e aguardo vocês nos próximos vídeos. Um abraço.